Como forma de ajudar o contribuinte piauiense, a partir de amanhã, começa o parcelamento das taxas de IPVA e outros registros, que são necessários para a livre circulação dos transportes por todo o Estado. Em Parnaíba, a diretora do Departamento de Trânsito esclarece como será essa campanha que irá iniciar em todos os pontos de apoio do órgão. Quem tiver débito em relação ao passado tem que nos procurar para a gente estar jogando a placa do veículo no link para estar fazendo a simulação de como é que vai ser feito esse parcelamento do IPVA, dos juros também, que não vai ser cobrado do licenciamento do débito anterior. Então, isso que vai ser as isenções que irão acontecer do dia 14. Além do IPVA, o licenciamento também será outra taxa que o usuário poderá parcelar junto aos órgãos públicos. Mesmo quem não possui o ano de 2016 com essas taxas pagas, poderá fazer esse parcelamento. No entanto, juros e multas não entram nesta campanha para os condutores. A partir do dia 14, de amanhã, vai ter o parcelamento do IPVA e do licenciamento. Só que o licenciamento não vai ser cobrado os juros, porque caso o seu veículo estivesse atrasado, iria cobrar os juros. Então, a gente está esperando o link abrir hoje ainda para a gente ver a simulação de como realmente vai funcionar. Mas as multas também não vão ser parceladas. As multas têm que pagar os atrasados. Para quem deseja passar as festas de final de ano livre de encargos e também pretende viajar e possuir a documentação atrasada, esta é uma ótima oportunidade de se colocar esses débitos em dias e transitar sem maiores problemas. A campanha de parcelamento ainda não tem data definida para o seu encerramento. E aproveitar e você colocar seu veículo em dias, porque as festas do final do ano estão aí, Natal, Réveillon, logo em seguida vem o Carnaval e você evitar de estar no constrangimento. Obrigado. Obrigado.